As nossas encarnações aqui na Terra são uma série de provas. São uma série de aulas, cada encarnação é uma aula, cada encarnação é uma instrução que nós estamos recebendo. Então cada vida nos traz muitos ensinamentos. Agora, como numa vida nós estamos trabalhando uma determinada coisa, numa outra vida estamos trabalhando outra coisa. Então cada vida é uma escola, cada vida são diferentes provas. Em cada prova, em cada situação, procura compreender mais as coisas. Em vez de lutar, em vez de se lamentar, procura compreender. Porque tudo o que a gente precisa está naquelas provas. Tudo o que nós necessitamos para crescer em consciência está naquela situação. E quando nós deixamos de ver isso tudo como sofrimento, como obstáculo, nós vamos aprendendo mais. Obrigado. 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 Obrigado.